Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse vai ser um videozinho interessante pra vocês verem algumas reações diferentes que alguns cachorros têm no meio da alimentação, tá? Tô com as três meninas aí, eu vou botar elas três paradas, sentadas e deitadas enquanto eu preparo a comida delas. Elas comem comida natural. E eu quero que vocês percebam muito o comportamento da Kika, a minha pretinha, e da Lucy, a branquinha, tá? A M é o menor dos problemas nessa equação, tá? Pra Kika, que acabou de levantar ali, e pra Lucy, a comida é um elemento de extrema excitação, tá? Sempre foi um grande desafio pra elas duas. A Kika expressa isso com muito mais movimento, então você vê o sinal de alerta dela, o rabo balançando, aquela coisa. E a Lucy parece que não, mas ela tem um momento exato onde o pico de explosão dela acontece, que é justamente quando eu pego os potes pra distribuir. Então, eu quero que vocês vejam isso aí, pra vocês perceberem como comida muitas vezes traz muita excitação pro treinamento, tá? Pra quem tem grupo de cães, e é por isso que muitas vezes eu falo que vale mais a pena a pessoa fazer um ritual de alimentação separada do que junto, pra evitar que um cachorro influencie o outro. Vocês vão ver que, ao longo do vídeo, algumas das expressões e do comportamento que a Emma vai apresentar, vai ser só um reflexo do que a Kika e a Lucy fazem, tá? Porque a Emma, ela fica animada com a comida, mas não é um problema grande pra ela, como é pras meninas. Então, agora, até agora, parece que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo sob controle, e vocês vão ver o momento exato, onde agora eu peguei os potinhos aqui que a Emma levantaram, e a Lucy continua deitada, né? Mas vocês vão ver exatamente a relação dela quando eu viro de costas, tá? Vocês vão ver que o gatilho da Lucy é se eu estou de costas, ela faz isso que ela acabou de fazer, tá? É quando ela late e começa a demandar, tipo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero a comida, tá? Vários cachorros fazem isso. A Lucy tem muito esse hábito de contexto de grupo, porque ela sabe que quando eu tô de costas, a minha influência sobre ela é menor, então ela consegue ter um comportamento mais explosivo, sem consequência, mas eu vou mostrar uma consequência aí, inclusive com o bônker, pra vocês verem como é. E como o bônker pode ser super efetivo numa situação como essa, a Kika só tá em pé, tá? E a Lucy agora começou a pular, eu fiz o bônker nela e ponto. Assim que eu corrigi a Lucy, a Kika ficou quieta. Preste atenção como isso é um efeito de grupo também, tá? Os cachorros também veem muito isso. Então, o que a Emma fez ali, como eu falei antes, é só um reflexo do comportamento das outras vezes. Veja como a Lucy cerca você, ela vai pra suas costas, né? É isso que deixa ela segura em ter esse comportamento mais explosivo. Então eu parei ela de novo aí, eu não fiz um ritual longo, eu não esperei um tempão pra os cachorros se acalmarem como é o correto. Eu só fiz esse vídeo pra vocês entenderem como que a dinâmica funciona e como o momento de explosão pra alguns cachorros acontece muito rápido. num microsegundo. Então, dá pra ver que boa parte do ritual, elas duas ficaram quietas aqui, que até mostrou um pouco mais de excitação no início. Mas a Lucy, ela espera aquele momento chave pra abordar você numa direção onde você tenha menos habilidade de intervir. E ela faz muito isso, principalmente quando eu tô com as mãos ocupadas. Porque ela sabe que é dali que vem uma possível consequência. Então, vários cachorros vão te testar dessa forma. Mas eu acho que o legal pra vocês verem aqui é pra quem tem múltiplos cães, às vezes repensem se o ritual da alimentação não é melhor, não vale mais a pena se fazer de repente os cachorros comerem na caixa de transporte, que é uma coisa que eu recomendo bastante pros meus clientes. Os cães comerem um de cada vez em um ambiente separado, que você pode pegar esse ambiente e trabalhar um cachorro de cada vez. Você pode desconstruir essa reação mais explosiva que os cachorros eventualmente têm, pra que você eventualmente tenha um ritual mais tranquilo com todos. E assim, botar todos os cães pra comerem juntos não é o objetivo final. A Tavenayma é bem sossegada, ela terminou de comer e saiu do ambiente. Então você não precisa necessariamente ter todos os cães comendo no mesmo lugar. Eu tô aqui porque eu sou uma pessoa experiente, eu sei até onde todo mundo vai, eu sei o poder da minha influência sobre elas. Mas eu não tô fazendo esse vídeo pra recomendar que vocês façam exatamente dessa maneira. Eu acho que o objetivo desse vídeo aqui é vocês verem os momentos de explosão que alguns cachorros têm em relação à comida. Veja que é extremamente momentâneo, a Lucy come até super devagar, tá vendo que todo mundo já terminou ela, não. Assim que acaba a comida, todo mundo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. É bem pontual mesmo. Mas eu acredito que muitos de vocês passem por situações similares. Então, vejam, percebam esses pequenos momentos nos cães de vocês. Vejam se não vale mais a pena fazer um ritual separado pra você desconstruir essa excitação com muito mais calma um cão de cada vez. Pra que eventualmente, se for o caso, fazer um ritual em grupo com todos os cães comendo juntos, tá? Eu tô aí, eu sempre faço parte do processo do início ao fim. Eu espero todos os cães terminarem, eu lavo os potinhos, eu recolho as coisas e aí a gente sai da cozinha e a gente volta ao normal, tá? Mas eu acho que a mensagem desse vídeo era essa. Comida traz bastante excitação, muitas vezes o ritual em grupo pode ser mais prejudicial do que benéfico e vale avaliar cada caso em particular, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.